Oi, meu nome é Fábio, Fábio Domingos dos Santos, eu tenho 25 anos, sou faixa verde e Karatê pra mim significa harmonia. Karatê pra mim é um caminho onde é possível ter o equilíbrio que na vida às vezes é muito difícil. É bom treinar no Karatê, com as dificuldades do Karatê porque perto da vida o Karatê é muito simples. Você treina, se aprimora, seus adversários são claros Então, tudo isso facilita e prepara para a luta aí de fora. Obrigado.